Boas-vindas a O Serapeu de Alexandria. Numa cidade repleta de atrações magníficas, O Serapeu era considerado o templo mais belo de Alexandria. Localizado ao sudoeste da cidade, numa pequena colina conhecida como Acrópole, o santuário foi construído durante o reinado de Ptolemeu III, sobre alicerces que existiam desde o governo de Ptolemeu I Soter. Os visitantes do Serapeu subiam uma centena de degraus para chegar ao pátio. Bibliotecas foram instaladas nos pórticos ao redor do edifício quadrado, com colunas e teto adornados de ouro e bronze dourado. Os faraós eram generosos com o templo, assim como diversos imperadores romanos após a conquista do Egito. Um templo interno abrigava a estátua de Serapis, dedicada à cura dos doentes. Desde a 26ª dinastia, os gregos do Egito incorporaram gradualmente o culto egípcio do touro Apis aos seus próprios rituais. Com o estabelecimento da dinastia ptolemaica, o culto de Apis foi integrado de forma mais aprofundada à religião grega. Durante seu reinado, Ptolemeu I decidiu fundir os deuses egípcios e helênicos numa divindade sincrética chamada Serapis. Esse nome resultava da amalgamação de Osíris e Apis. Com essa nova deidade, a dinastia ptolemaica conseguiu acomodar crenças semelhantes para duas culturas diferentes. Serapis também era associado a outras deidades, incluindo Esculápio, o deus grego da cura. É possível que, como acontecia com o templo de Serapis de Canopo, os doentes visitassem esse santuário e passassem a noite ali na esperança de serem curados em seus salões sagrados. Abertura 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 Abertura